Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. No jogo de hoje você deve escolher uma caixa de presente. As imagens são ilustrativas. E aí galera, vamos jogar? Qual presente você vai escolher primeiro? Qual desses carros foi a sua escolha? Arrume-se comigo para um evento. Qual caixa de presente você escolhe? Uau, você usaria um vestido desse? Ou daria de presente para quem você ama? Nesse jogo você pode escolher as cores azul, vermelho ou branco. Qual foi a sua casa favorita? Escolha apenas um presente. Você gostou desse presente? E se você gosta de abrir presentes aqui comigo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uau, que cozinhas lindas! A minha favorita foi a da caixa azul. Vamos escolher os presentes? Você vai escolher azul, vermelho ou branco? Quanta elegância! Você usaria um sapato desse? Essas são caixas de penteados. Qual você vai escolher? Que legal! Eu usaria esse cabelo vermelho. E você? Se você gosta de ouvir músicas, esse presente vai te dar mais privacidade. Dessa vez eu escolhi a caixa branca e vocês. Presente de aniversário. Escolha uma cor. Puxa, nessa eu escolhi a caixa branca, mas prefiro o bolo do Stitch. E agora, qual presente vai escolher? Nossa, que unhas lindas! Você gostou desse presente? Esse presente foi feito pra você usar na cabeça. Que bonés lindos! Qual você escolheu? Escolha a sua caixa de presente. Você pode escolher a caixa azul, vermelho ou branco. Me conta o que você achou do seu presente. Mais um presente de aniversário, então escolha a mesma cor. Nossa, que festas lindas! Você gostou desse presente? Esse presentinho veio da joalheria. E são joias muito bonitas. Escolha a da caixa azul. Escolha um presente, mas não se esqueça do like e de se inscrever no canal. Qual foi o seu tênis favorito? Escolha um dos presentes. Azul, vermelho ou branco? O que você achou desse presente? Estou adorando jogar aqui com vocês. Vamos escolher mais presentes? Ah, que lindinho essa caneca do Mickey. Eu adorei! Vou tomar chocolate quente nela. E agora, qual você escolhe? Que brincos demais! Eu amei! Qual você escolheu? E pra combinar com os brincos, escolha a mesma cor. Me conta, você gostou desse presente? Esse presente aqui pode andar sobre a água. Você já viu ou já andou num desse? Parece ser muito divertido. Caixa de aparelhos eletrônicos. Que legal! Adorei esse celular azul. Continuando na área de tecnologia. Qual presente você vai escolher dessa vez? Eu escolhi o relógio azul. Uau! Que quartos incríveis! Você gostou? Não perca tempo de escolher um presente. Eu escolhi o relógio azul. Adorei! Qual foi a sua escolha? Esse presente é muito fofinho. Você quer ver o que é? Escolha uma cor. Ah, que lindinho! Eu escolhi a Minnie, hein? E você? Você gostou desse presente? Qual caixa você vai escolher agora? Essas garrafinhas são muito divertidas e nos ajudam a beber água. Então foi isso, galera. O jogo já acabou. Mas não se esqueça de curtir esse vídeo. Se inscrever aqui no canal pra receber sempre o nosso conteúdo. Aqui vocês podem clicar e já acessar o próximo vídeo. Compartilhe também com seus amigos e deixe seu nome aqui nos comentários pra eu saber que você chegou até aqui. Obrigado por nos assistir. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!